Olá amigos, a Ducati apresentou a Desert X Rally, que é uma nova versão da Desert X com especificações mais próximas ao protótipo vencedor da categoria 2 cilindros do Iron Road. Aqui, ela será apresentada comparada à recém-lançada BMW F900 GS Trophy. Mas, antes de ver os detalhes sobre esta moto, se inscreva no canal e dê o seu like. O motor é o mesmo da Multistrada V2, porém, nas Desert X, a primeira e segunda marchas são mais curtas e a sexta mais longa. Para alimentar este motor, a opção de tanque extra eleva a autonomia de 375 km para impressionantes 517 km. Quando o nível de combustível chega a um certo nível, o piloto pode, através do menu, transferir combustível do tanque traseiro para o tanque principal, que se faz através de uma bomba adicional específica. Mas, o tanque extra não é compatível quando optamos por top case ou malas laterais. Para proteger este coração, temos um protetor de cárter em fibra de carbono, que é mais resistente e leve do que os confeccionados em metal. O chassi é o mesmo das Desert X, mas a Rally tem nova configuração de suspensão para dar uma capacidade extra no off-road. O garfo K e B aumentou o diâmetro de 46 para 48 mm, dando mais resistência e rigidez. O curso passa de 230 para 250 mm e ajuda a absorver melhor as ondulações e impactos maiores. Ainda na dianteira, outra atualização importante é o novo amortecedor de direção On-Lins ajustável. A suspensão traseira tem um amortecedor de 46 mm, com ajuste total, incluindo compressão de alta e baixa velocidade. O curso aumentou de 220 mm para 240 mm, que também proporcionou um aumento de 30 mm na distância livre do solo, indo para 280 mm. Para aguentar este tranco, a Ducati optou por aros Tassaco XL Wings, que apesar de terem a aparência de serem iguais ao da Desert X, na verdade, o aro traseiro é 14 mm mais estreito, para adequar melhor as investidas no off-road. Possuem cubos bilhetes de alumínio e raios em aço de carbono, então eles podem ser mais leves e resistentes. Perdem um pouco da massa rotativa, contribuindo para o manuseio mais dinâmico. Os freios se mantiveram enormes, que são ótimos para condução em rodovias. Vocês podem até pensar que são exagerados e agressivos para uma condução off-road, mas a modulação de intensidade pode ser configurada da forma a se adequar a qualquer tipo de terreno, que eu mostrarei mais para frente nos eletrônicos. Apesar de todos estes novos componentes, a Desert X Rally é apenas um quilo mais pesado do que a Desert X padrão. Na ergonomia, o assento reto com revestimento extraderente facilita o deslocamento do piloto da frente para trás e na transição de sentado para em pé. E devido ao novo curso de suspensão, a altura desta coisa ficou monstruosamente alto, o que prejudica pilotos de menor estatura. O kit de suspensão baixa da Desert X não pode ser usado na Rally, devido ao diâmetro ser diferente. Pedais de freio e câmbio são ajustáveis, podendo serem adequados melhor para a condução on e off-road. A assistência eletrônica é incrivelmente cheia de opções. Eu já havia mencionado no lançamento da Desert X e repetirei aqui. O painel TFT de 5 polegadas posicionado na vertical está preparado para integração com o sistema Ducati Multimídia, que permite conexão via Bluetooth com o smartphone e monitora a navegação. O display oferece duas opções de layout, o standard com todas as informações para a pilotagem nas ruas, dando destaque para velocímetro e tacômetro. O Rally informa a autonomia restante, a função Trip Master, que é utilizado nas motos de Rally durante a navegação. A avançada eletrônica é orientada a segurança e rendimento em todas as condições. São seis os modos de pilotagem, com dois dedicados ao off-road. O modo enduro reduz a potência e tem ajustes pré-definidos para enfrentar os terrenos mais eficientes com confiança. Facilita as condições dos pilotos mais novos. O modo Rally libera toda a potência do motor e reduz os controles eletrônicos. É para aqueles pilotos mais experientes que querem o máximo de proveito que a Desert X pode oferecer no off-road. Cada moto de pilotagem atua sob o caráter do motor através de quatro modos que mudam a potência e capacidade de resposta do testa estreita. O equipamento eletrônico se complementa com um pacote de assistência ao condutor. A iluminação é totalmente LED. Não tem luz de curva, mas ativa o piscar da luz traseira em caso de frenagens bruscas. O lindo novo design troca a tinta por plásticos coloridos para melhorar a resistência e arranhões e deixá-los menos visíveis quando acontecem. Também ao invés de pintados, os gráficos são em PVC grosso, o que facilita uma substituição ou uma personalização. Então, amigos, qual moto vocês escolhem? Ducati ou BMW? As duas estarão disponíveis a partir de fevereiro de 2024. Se vocês quiserem informações detalhadas sobre esta BMW, temos vídeo aqui no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.